Obrigado, eu diria que o importante é o que importa, né, então o Melon vai estar aí junto com a gente pra fazer esse Tricast já já, mas o que importa agora é G2 contra Cloud9, duas equipes que chegam fortes, né, mas principalmente a G2, né, pra muitos é a esperança de finalmente o Ocidente conseguir um campeonato mundial desde que as regiões, né, foram ali unificadas e convenhamos o que apresentou hoje na nossa primeira partida é animador. Foi um jogo mais sólido, foi um draft sólido também, aparecendo com um tanque na mão do Under, que talvez não fosse a expectativa do mundo todo, mas eles utilizaram isso pra acelerar e Cloud9 agora muda seu caçador, traz o Blaber, Blaber que deu show na solo kill europeia, chegando no top 10, muito fácil, muito rápido. Só que tem que agora transformar isso aqui dentro, né, do mundial, vamos ver como é que ele vai jogar, como ele vai se apresentar, se essa substituição pode beliscar um jogo da G2. E, assim, é bom, mas vamos considerar também, em quesito de comparação, já que tá todo mundo no mundial, o Nuguri e o Showmaker pegaram respectivamente segundo e terceiro lugar na solo kill com metade dos jogos. Só mostrando que também são jogadores de extrema qualidade, é mundial, né, Skate? São os 16 melhores times do mundo nesse momento, daqui a pouco, né, daqui a alguns dias a gente vai ter aí os 8 melhores, vai afunilando, a gente vai começando a série de mata-mata, claro, ainda muito show pela frente aqui na fase de grupos, mas vai ficando cada vez mais animador de ver pra onde o caminho que o World está sendo levado e a gente daqui a pouco também começar a ver, né, ainda mais força desses times. Eu acho que, assim, terceiro dia da fase de grupos, ainda a gente tá vendo alguns confrontos um tanto emocionados, etc., mas eu acho que ao decorrer aí da semana, os times vão também se adaptar, melhorar e jogar ainda melhor do que já puderam nos apresentar. Eu acho que a semana 2 vai ser diferente, a gente vai ter uma vibe diferente dos times. A semana 2 vai ser diferente, mas o retorno, né? É, sim, é que, é, pode ser. Começa quinta-feira, lembrando. Sim, então nesse retorno teremos um sentimento diferente das equipes, de conseguir emplacar um, talvez um jogo mais forte, um jogo mais alto, vai ter material, pra ler agora seus adversários, se preparar melhor. É um grupo por dia, então você já sabe, já tem que se preparar pra três jogos, quem sabe até um desempate, sabe? Então, acredito que sim, que realmente a gente deva ver aí mais força ainda dessas equipes. Da G2, a gente já tem uma expectativa realmente lá no alto, é atual campeão da MSI, então é o atual rei da Europa, muita animação, muito... É, mas é assim, é brincadeira. Os meus vídeos favoritos da semana são do canal da G2, eu falei no mic check deles, eles pegando a comunicação pré-jogo. Eles estão sempre na brincadeira, fazendo uma piada, fazendo, se preparando, vendo se tem plaquinha na torcida pra eles pegarem alguma coisa diferente. Eles estão realmente se divertindo, gostando do jogo e jogando muito. Do outro lado da Claudinarni... E ganhando. E ganhando, né? Sim, jogando demais, atropelando geral. Enquanto o Claudinarni tá um pouquinho mais sério, o Blaber, no entanto, parece estar relaxado. Lembrando que o Blaber tem experiência competitiva, não tá vindo do nada, já apareceu bastante, já jogou em dezenas de lugares diferentes, de jogos diferentes. Lugares não, lugares só Claudinarni. Perfeito, então bora agora, Pixibans, do último jogo de hoje, terceiro dia desse Mundial, né? Da fase de grupos do Mundial 2019, G2 contra Claudinarni. Lembrando que, coladinho com essa partida, teremos depois o Nexus pra discutir, então, sobre a rodada de hoje. Yumi e Renekton, logo de início, nada de Garen Yumi. Porque assim, a G2 olhou pra Claudinarni e falou, olha, não vamos lidar com isso. Vocês tem mó cara a gente que joga Garen Yumi. Mó cara, mó cara, mó cara. Porque, ó, depois de ontem, que eles jogaram contra Garen Yumi, falou, melhor não. E sofreram, suaram, suaram. E o Heimer, bom banho. Tá, então, o Heimer é banido, hoje é dois, tirando o Heimer com dois Bans de first pick, do lado azul. Então, vamos ver o que eles vão garantir aqui, talvez, um first pick em atirador. Não, vamos de Kiana. Eu gostei muito da adaptação da Claudinarni, de tirar, em vez de tirar Kay, eu tiro Yasuo. Porque Yasuo é uma arma muito grande pro G2, que cabe na mão do Caps, do Wunder e do Perkz. E o Perkz é, tipo, rota inferior, se eles pegarem Yasuo Gragas, é assim, adeus pra esse jogo, né? E eles podem garantir aqui também, fazer essas trocas, garantir a Kayle agora. A gente tá vendo tanto scaling nesse Mundial. E eu acho perigoso pegar Kayle contra G2. Porque não vai dar tempo de alentar no jogo. Exatamente, eu acho perigoso. Eles pegam o Jacasopéia, que é pro controle de terreno contra a Kiana. Você tentar travar, e acho que tirar a Elise também é uma boa ideia pra você tirar do Yantos. É, e você tá cada vez mais tentando forçar que a Sakyana vá pra selva. E pelo jeito não vai mesmo, já vai ter esse licinho talvez aí do Yantos. O Yantos jogou muitíssimo bem ontem, foi o destaque da partida. E a impressão que dá é que essa troca do Zayn Skeren, dentro do Blaber no lugar do Zayn Skeren, foi o Zayn Skeren falando, ô Ripper, tu quero jogar não. Não, não, não. Não quero enfrentar o Yantos não. Não, não, acho que tem proposta, acho que o Blaber tá numa fase boa. O Blaber é um pouco mais agressivo do que o Zayn. Precisa bastante disso, né, o Zayn Skeren é um jogador realmente muito mais utilitário ali pelo time e tudo mais. Embora com o Lee Sin algumas escolhas, Lee Sin rexai principalmente nesse ano, ele foi MVP do Split por uma razão, porque ele controla muito bem o jogo e consegue achar suas brechas cedo, mas não é o caso, enquanto o G2, eles estão banindo os magos do bot. Perkis, você está traindo o seu próprio falo. Acontece, gente. Mas já tem o mago do bot escolhido ali, que é essa caçopeia. A caçopeia, muito provavelmente nessa rota inferior, até me surpreende a G2 não comprar essa ideia, mas estou no seguro, o Tristana aparecendo com essa caçopeia tão cedo, me faz crer que teremos o Sneak com ela e a Tristana na mão do Nisqy ou do Licorice. Você acha que Sneak de caçopeia? Olha, vamos ver, eu tenho minhas dúvidas. Mas, assim, acredito que pode acontecer, seria uma escolha interessante. Ainda mais que eu trazer a Rakan de toda a mobilidade, a entrada, e botar o Binhasma no pé hoje em dia, é muito bom para não deixar essa entrada e saída rápida. E a caçopeia tem uma peculiaridade, né? Eu sinto que ela escala bem demais. Lógico, dependendo da itemização, se for para o Abraço de Seraph, principalmente. É, o Nautilus já dá uma entregada aí. Nautilus e caçopeia funcionam bem demais. Alistar e caçopeia funcionam bem demais. Foi uma dupla por uma época, na época da caçopeia de Eco de Luden. Meu amigo, primeiro que o combo do Alistar é super fácil de encaixar. Ou seja, tem pouquíssima resposta. Tu encaixou, miasma no pé, acabou. Cabou, acabou, acabou. Então vamos ver se vai ser realmente essa caçopeia na roda inferior e uma Zoe. Zoe contra caçopeia também é arriscado, o que ela pode... Mas é contra Tristana, Skit. Não. Vamos pensar no Flex, né? Até contra Tristana também, de certa forma, é arriscado. Você não tem muito para onde fugir, na parte do momento que a Tristana pula na sua cabeça. Você tem que acertar a borda do Soninho. E agora, esse Vlad mira aí para o Wunder e eu vou comentar isso. A resposta que a gente tem visto é no Aatrox. A gente já viu a partida que o Impact fez contra a Dunwon, que... Foi um monstro. Foi um monstro. É, o Baniroclad pega o Vlad, acho que já entrega um pouco do que eles queriam. Vamos ver como que se sai o Lickritch, então, com esse Aatrox. O Lickritch é um monstro de Aatrox. Ele consegue realmente encaixar muito bem o campeão. A gente vê que tem pouco setup de gank para o Yankos nas rotas. Mais na rota do meio, vamos ver se ele realmente vai jogar para o lado do Caps. Ah, você tem Zaya Hakan, né? Zaya Hakan é um setup por si só. Mas olhando para o outro lado... Caça o Pernalto, isso é difícil. Caça o Pernalto e tentar entrar neles é um pouco complicado. No entanto, acho que é um jogo para o Yankos carregar de longe, sem MVP do dia, acabar com o jogo. E é isso aí, porque Kiana contra a Tristana, a Elise e a Aatrox, até a Aatrox, é muito frágil se tiver o Snowball. Então a G2 monta uma composição com uma presença early muito forte, com a Kiana, com a Zoe. A própria Zaya, o próprio Zaya Hakan é uma dupla que começa, entra cedo, mas também tem scaling com a Zaya. E o Vladimir, que é aquela policy. Se nada der certo... Tem ele lá para o late game para destruir o jogo e ganhar um V5. Exatamente. Então fechou mesmo na Cassiopeia, na rota inferior, com o Fiskit. Estou confiando. Eu confiei, confiei, concordei e não fiz as contas que deu certo. Vamos ver agora se der certo no jogo. Gostaria de ver com o Alistar? Acho que hoje em dia o Nautilus é mais atual. Mais atual, mas contra a Zaya é menos um alvo para você apertar R. Ainda assim, o Nautilus dá mais chances do miasma acertar. Ou mais chances de não errar mesmo. É que a ideia é que o Alistar é a point and click. Sim, mais fácil. É, não tem como errar, né? Não tem como. Vai dar WQ e acabou. Você vai tomar ali o CC, né? O Nautilus ainda tem a questão da âncora, simplesmente pegar em outro lugar. Então, ansioso para ver a itemização do Sneak. Na rota inferior a gente via muito, fazendo eco de Luden, fazendo uma build para ser mais agressivo cedo na partida. Mas eu pessoalmente não gosto. Ter essa policy de seguro também para um late game, principalmente com a Brasileira, para mim é muito importante para a Caça Pé. Vamos lá então, pessoal. Último jogo de hoje. A torcida clara, europeia, torcendo bastante, gritando G2, G2. Mas vamos ver aqui no Rift quem vai se sair melhor. G2 abre 2-0 ou a Cloud9 consegue um 2-0 já? E aí deixa aí o seu momento no grupo extremamente interessante. Engraçado que antes do jogo a gente viu o Perks falando que o Sneak ia fugir da disputa de atiradores na rota inferior e fugiu mesmo. Foi para Cassiopeia na rota Cassiopeia e Nautilus. Eu fico muito curioso, como o Melon já falou, qual vai ser a build. A gente comentou que era a build de eco de Luden, que deixava popular na parte inferior. Só que é uma build que ela não tem o mesmo late game, não tem a mesma mana para brigar. Você depende muito do seu Q, se maximiza o Q primeiro, se for justamente essa. E em cima disso você cria a sua vantagem. Interessante, a gente viu agora. Repare que utilizou a lente o Yankos e ele deixou a sentinela para o Wunder. Experiência. Exatamente. Experiência da sentinela, vai botar ele na frente e vai pegar nível 2 primeiro. Vamos ver se isso dá vantagem para o Wunder conseguir afastar o Lickrish e ganhar espaço de rota. E agora o Yankos começa aqui, finalmente pelo vermelho, recebendo a ajuda tanto do Mik quanto do Perks. Enquanto que pode depois se direcionar para onde ele quiser. O Blobber com a Elise vai pelo azul, não recebe nenhum tipo de Lickrish, nem precisa tanto. A Elise tem uma limpeza da selva bastante facilitada por conta das crias e pode também acelerar logo e partir para o Gromp eventualmente. O Yankos agora também pela parte inferior do mapa, só fazendo um pouco disso. Acho que não sei se ele vai querer se comprometer, perder em ritmo. Se você vai para um Gank nível 2 e não dá certo, você perde bastante no mapa realmente. Por isso acho que só vai farmar, fazer o full clear e ficar por isso mesmo. Curioso para essa rota aí de Zoe e Tristana. Quanto à pressão o Caps consegue colocar. Caps que foi muito julgado por seu último jogo contra o Chove. Por não ter talvez tido um impacto tão grande em rota, ter sido pressionado. Mas ainda foi crucial nas teamfights, foi crucial no jogo como um todo mesmo, errando alguns ultimates. E aqui com o Zoe tem a oportunidade de fazer muito mais. Exato, como agora aqui na rota inferior, o Zezal consegue sair, pega level 2 na sequência. Como aí já conhecido, quem pegou level 2 primeiro tenta aquela jogada um pouco mais agressiva. E ainda mais sendo o Zay Rakan, convenhamos que fica mais fácil ainda. Rota do meio agora, Nisq pode ser pego. Tem a lente e o Yanks, vai garantir que está tudo livre pelo seu caminho. Enquanto no topo está chegando o Blaber, foi visto. Foi visto, foi para cima o Yanks, garante atordoamento. Mas o Nisq jogou muito bem agora, o Under tenta se reposicionar. Posta de Santos, zero segredo, zero, zero. Level 3 também. Enquanto o rota inferior continua um aos trocas. Todos os times já sendo mais agressivos. Interessante o Yanks, no entanto, forçar o seu flash, utilizar o seu flash para poder encaixar um gangue que não teria sequência do Caps. Ele sabia disso, mas pelo menos tirou o flash do Nisq, que acho que foi a parte mais importante. Você tirar o recurso e está tristando. Blaber agora vem buscando o controle do Hill, né? Ele não usou aquela flor evidente, aparentemente não quis revelar sua... Hum, apareceu, apareceu já. Então o Nisq pode até, se quiser trocar, troca já sabendo a presença do adversário. Eu queria volar... O Vlad está na frente, ele chega primeiro, mas ainda assim a Tristana chegaria primeiro. E acho que a força de Ligame da Cloud9 é muito maior. Tanto que não quer brigar. A gente sabe que Nisq tem um burst absurdo, né? Já no level 3, então... Elisa e Tristana, é um 2v2 que acho que você não quer comprar nesse momento. A Kiana é forte, mas toma um pouquinho de cuidado, enquanto o Caps... O Caps pode ter se estendido demais no lance. Cazulo, utilizado o boletinho, até pega. Nossa, e realmente, ele se estendeu demais no lance. Ele sabia do Blaber, porque ele acabou de ver, né? Estava na sentinela. O Roberts estava na sentinela. Estava em visão. Ele acabou, acho que, dando um clique a mais na hora de trocar com o seu Tristana. Ele tinha informação que o Blaber estava nessa parte do rio. Não tinha motivo nenhum pra ele estar nessa metade de cima da rota. Ainda mais contra uma Elise, que tem uma chegada muito forte. Ele queria abusar do W, ter o Qzinho no ângulo, pra acertar. Ele queria ficar do outro lado. Vamos ver agora se o Angus consegue abusar do flash que ele fez o Nisq gastar agora há pouco. Não consegue porque o Caps não tem flash pra fazer flash e bolha do Soninho. E aí não vai conseguir realmente tirar o recurso ou conseguir eliminação em cima do Nisq. Pelo menos não agora. Você vê que detalhes, né? Acabam às vezes surtindo efeito aí no controle do jogo, né? Realmente o flash do Caps, que foi gasto de uma forma que não precisava, digamos assim, pode fazer falta com o primeiro gank ali na rota do meio. Ou melhor, com o First Blood. O Under agora pego. Foi puxado. Vem se curando. O Lycorich vai pra cima. Tem flash Under. Esse flash... Nossa, o Lycorich ainda tentou também. Sabe que é difícil esse flash, mas cura a transfusão. Olha o Sneak! Forst Blood nas mãos do Miki, mas o Lycorich garante o abate em cima do Under. E olha que tinha ajuda, hein? Kena tava do lado. Mas, assim, muita cura do Lycorich conseguiu se manter de pé. E o Under, de novo, mais uma vez, um jogador da G2, que foi um passinho demais. Eu ia comentar, antes de acontecer a jogada, de como o Under tava abrindo vantagem de farm e pressionando por causa do nível que ele tirou na frente. Da vantagem que ele ganhou na rota, justamente por causa daquelas sentinelas. Aquele uma sentinelazinha. Mas, aí, ele foi debaixo da torre, utilizou a poça meio que, entre aspas, pra nada, pra poder sair de um Q adversário. E isso abriu espaço pro Lycorich dar o all-in e conseguiu o abate. A gente viu, já em outras partidas, quão favorável é esse matchup e o Atrox. Mas o começo, ainda mais pra esse detalhe que você comentou, Skit, o Under conseguiu um bom espaço. Acabou se empolgando um pouco. Teve de gastar esse flash e nem assim foi suficiente. Vamos ver agora como é que foi. Acabou tomando todos os Qs e o Yankus não tinha como chegar pra ajudar. Eu acho que foi muito ter gasto o W no Q debaixo da torre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito mais... Dadas as trocas, fica muito mais... é muito mais otimista pra G2 que aconteceu. Porque, no topo, é esperado que o Atrox vença. Aqui na rota inferior, já conseguirem pressionar a Cassiopeia, conseguir garantir o First Blood, é muito bom. O Zay Rakan estar na frente é algo bem interessante. E eu gosto muito de algo que vejo na G2 nesse momento, Melão. Amuleto da Fada em três jogadores. Exato. Popularizando um item que a gente vem falando faz tempo já, bro. Que vale a pena comprar pra esse início de troca, esse early game de rota, pra depois você vender, porque você não perde quase que ouro nenhum. É, 100% de eficiência de custo, porque é o item base de regeneração de mana. Custa barato, R$125. E você ainda... ele se paga rapidinho. Você tem um sustento na nota muitíssimo bom. E eu não sei se repararam 100%, mas agora, o Under nessa troca, de todas as habilidades do Lickrush, ele ficou basicamente no último pixel. Ele deu um passinho pra trás e falou, aqui não pega, aqui não pega. E olha a troca, já iniciado, o Miki ainda vai pra cima, o Zick se reposiciona, puxando as penas nos ex-alvo, mas não fica nada... Nossa, o Caps tem muito dor em cima dele. A bolha do Soninho foi crucial pra sobrevivência. O Nisq ainda tem ultimate. Como a gente tinha falado mais cedo, o Caps só sobrevive com o Bolha do Soninho acertando no adversário. E mesmo assim, não tá tão fácil. Mas olha, as trocas tuí do Patristana... Só que repara que o Farming tá indo bem pro Caps, ele só não pode tomar o dive agora. Yanks tá por perto, ele vai ter noção, vai ter informação do Blaber. Blaber tá tomando cuidado pra não se mostrar. Ó, Crevolat, consegue ali agora garantir o seu Vermeiro. Ele não quer realmente trocar o Yanks, aparentemente. Não está level 6, Cazulo muito... Hum, Bolha do Soninho. Não pegou, não pegou o Bolha do Soninho, né? Então, Blaber vai conseguir sair. Nossa, não pegou por muito pouco. Se pega, é o Abate. Possivelmente o Abate, né? Já tinha gasto quase tudo. Tinha Flash ainda, talvez, pra fugir. Mas teria que tomar um pouco mais de cuidado. Caps que já tá de vida cheia, já gastou sua poção corrupta toda. Conseguiu recuperar. Enquanto isso, no topo, o Under continua se virando muito bem. Continua na vantagem. Dá pra ver que no ouro, ele ainda tá na frente. Mesmo com o Abate indo pro outro lado. Porque ele tá conseguindo lidar bem demais com esse Atrox. O time da G2, nesse early game... E a Cleptomancia. É, tá indo bem. Então, realmente, fica com mais recurso aí nas mãos desse Vladimir. Infelizmente, o Nuguri fazendo escola. É, sim. Você tem o Dexai jogando. Falou que ele perdeu hoje e foi spamar a Jayce de Cleptomancia no solo kill. Não se rendam. Não se rendam, Toplaners. Botar o Rakim pra ensinar esse cara aí. Vladimir de Predador. Nossa, saudades. Saudades desse Vladimir. E olha só, já é pego. O Mickey, mas ele vai sair tranquilamente. Tem muita questão do escudo e também da cura. Porque quando o Nattos vai pra cima dele, acertar o Q é muito fácil. Daí basta a Zaya se aproximar e ele vai acabar se curando junto com ela. Fica uma troca até que tranquila aí. Olha, ele gastou. Gastou mobilidade agora. O Liquid vai pra cima e o Yanks, mas tem resposta. O Gleber não tá longe. É, mas é Gank com o Calter Gank. O Ultimate do Vladimir, aproximação. Ele acaba não encaixando tão bem. Ele critica, tenta sobreviver. E vai garantir o abate. O Wunder sabia que o lance já era quando ele falou, olha, vou pra trás. Ok, errou e rota inferior. Exatamente, as pernas utilizadas. Ainda vai ter o puxão, porém tenta ir no Perkz causar o dano. Garante é primeiro o abate. Ele ainda tenta sair, mas vai acabar sendo eliminado. O Mickey ainda pode cair na sequência. O Zezal vai garantir o abate. Dump! Pou! Kill nas mãos do Nautilu. Que lindo o Ultimate do Sneak. Virado com o Miasma, consegue segurar o adversário sem problema nenhum. E agora a rota superior, o Wunder tá sozinho. Exato, é aquele dive conhecido junto com a Elisa. Ainda tenta ganhar tempo aqui. O Wunder já perdeu o casulo. Ainda causa dano no Blaber, mas o dano também é gigantesco. O Blaber, meu filho, utiliza o capel. Ele utiliza na hora certa e garante mais um abate. Esse Atrox chega agora. Também o Caps tá com o fantasma ali do W. Vai dar aproximação contra o Niz. Que é borrante, o soninho pegou. O Yanks tenta chegar. Pouquíssima vida pro... Nossa! Dá pra pegar mais ruim. O Lever tá sem vida nenhuma. Ele pode continuar o dive, o Yanks. Exato, Skit. Não para, não para não. Double kill nas mãos do Caps. E não vai parar não. Vai pro triple agora, mas tem o flash defensivo do Lick or Rich. Ele vai sobreviver. Só recuaram porque era um Atrox. Além de poder se curar, se acerta o W, ele leva os dois. Então, recuam, recompensam ainda por cima. Conseguindo dois abates, um double kill pro Caps. Uma excelente rotação por parte dele. A gente acabou de ver a G2 tentando dois lances. Dando muito errado pra eles. O da rota inferior não tão errado assim. Na sequência, eles conseguem responder a resposta da Cloud9. E se mantendo na frente no ouro, no ouro global. E abates indo pra campeões importantes. Já são dois na mão do Caps e um na mão do Perks. E tem a barricada na rota do meio, porque eles sabem se dividir. A coisa de ritmo, de tempo, que a gente tanto fala da G2. Perdeu no topo, ficou atrás do Under? Não. Vai pra rota do meio, vai levar a barricada, manter a rota. E pega o miasma, foi bonzinho, que ainda tá vivo. Tenta sair o Perks. Vai sobreviver todo mundo nessa briga. G2 é muito inteligente nessa divisão de mapa. Você vê que o Caps tá resetando só agora, porque ele ainda empurrou o top. Garantiu um pouco da vantagem. O Vlad agora já setou o meio, vai voltar pro top. Vai continuar o seu matchup favorável. E com isso, eles vão controlando o mapa. Vão controlando o ritmo adversário. G2 faz isso muito bem. Só tomar cuidado agora nessa rota inferior. Mas eles têm informação, sabem da rotação. E não vão dar cara. É, tem até um ping de interrogação ali na rota do meio. Já com a suspeita de realmente, olha só o Mii, que tenta sair daí. Ele tem o W, tem o E também. Nossa, e aquela fuga tranquilíssima. Se pega o miasma, não seria tão muito assim, mas ó. Olha só, a poça de sangue. Mas aqui, né, pra realmente sair e causar um pouco de né. É, só pra trocar, ele teria o Q com passiva daqui a pouco também. Agora a Nisq foi pega. Pegou a bolha de soninho e Ankoz foi encontrada ali pela Elise. Na porta de eliminação do Nisq, ele perde muita vida. O Blaber garante a bate na Kiana, mas é compensado agora pelo Perks. Tenta chegar o Liquid Rich com o seu teleporte, mas tem o flash defensivo do Perks. Perks ainda não tinha ultimate, poderia ter virado talvez em mais. Nossa, o Nisq! Ui, o Caps ainda atrás. Caps, chega. Abusado, Caps, abusado. Liquid Rich pode pagar com a vida e ser neutralizado. Seria péssimo pra Cloud9. Vai pra cima. Pode ser triple kill do Perks. Ele não para, não para não. Vai utilizando de toda a sua mecânica. Finalmente eliminado e neutralizado. Chega o Caps pra acabar com a palhaçada. O Blaber até consegue um bom caçulo, mas não tem pra onde correr. E fica a eliminação nas mãos do Caps. A G2 é a melhor equipe desse Mundial até agora e não tá nem perto. Ninguém. É impressionante. Eles fazem coisas erradas. Eles erram. A Cloud9 também tem ótimas respostas. Que dá muito certo pra eles, mas... De repente a G2 tá forçando de novo. Porque todo mundo nesse Mundial até agora mesmo tá assim. Vamos esperar. A gente não conhece o nosso adversário. Vamos tomar cuidado. Jogar a lei do Jirly Game. E a G2 não. Falando do time, vai avançar. Eu sou o seu adversário. Exatamente. Eles confiam no seu jogo. Vão pra cima e o Caps, olha. Essa jogada inteira do bot deu muito errado no começo. O Jankos foi pego. Tomou muito dano. Não fez absolutamente nada. Num jogo que parecia, pelo draft, que seria do Jankos, ele ainda não conseguiu entrar. Mas o Perks, junto do Mick, e o Axe, conseguiram uma ótima jogada. E depois também, o fato do Caps não deixar o Nisq chegar na rota inferior, quase matar ele. Que a gente vai acompanhar agora no replay como é que foi. O Caps abriu espaço, joga treceando. Opa, Jankos. E o Anto 0, barra 3. Tá chegando o Mick aqui, mas não vai ter muito o que fazer. O Arauto vai ficar pra colar. Tá, mas se alguém tá fora do que era esperado nesse jogo, é o Anto, que errou o teammate. Não conseguiu realmente encontrar seu ritmo. Ficou muito pra trás. Mas ainda assim, a G2 vai achando muito do seu jogo. Vai conseguindo impor o seu ritmo. Só que o Anto 9, que vai garantir esse Arauto, faz uma boa rotação. Faz uma boa jogada. Mas olha o que perde no mapa enquanto isso. Repare que no topo, já foram três barricadas. Vão perder mais uma agora na parte inferior. Perderam lá no meio. Enquanto a G2 manteve muito do mapa de pé. E essa torre fica aí, Nisq, gente. Acho que essa torre aqui já é pra G2, hein. Por Arauto ser invocado lá no topo. É, é isso. É troca. Alguém vai defender? Se o Yang, se o Undor apareceram pra defender, acho que eles não perdem a torre. Enquanto isso, né, vai caindo a favor lá do Perkz. Ele vai ficar curioso... Nossa, ele vai ficar curioso lá da torre ainda, tá? E 6.600, ele não tem a torre, gente. Sim. E o Yang, se aparecendo... Ele vai passar de 7.000, tranquilamente. O Leber? Nossa, ótimo. Pinstoro. Yankus lutado pelo Nautos. Casulo na cara. Yankus, meu filho, você não consegue nem clicar nesse jogo. Tá difícil mesmo. E agora o Undor vai ter que se virar. Ele não tem mais ultimate, hein. Exato. Enquanto que a torre também vai ser destruída. Chegou o Caps finalmente. Tenta uma bolha de soninho que pega no Arauto. O Undor agora utiliza o cronômetro apenas. Tenta ganhar tempo. Lá na rota inferior, garante a primeira torre da partida, G2. Mas ainda assim, claro, foram cobrados aqui na rota superior. Tem dragão da montanha, mas né, caçador morto. Nossa, o Undor tá 0.3 e o Yanks tá 0.4. Acho que o Yanks tá realmente fora e o Undor meio que pagou o pato em algumas situações. Ficou atrás pra defesa. Ele foi o alvo do adversário. Então tentando crescer em cima dele e dar recurso pra essa troca. Pode se pagar. Por mais que a gente tenha elogiado muito a G2, muito do estilo agressivo deles, acaba se encontrando nessa volatilidade de midgame, onde o adversário pode tirar proveito. A Cloud9 tá respondendo bem, tá sabendo encontrar alguns espaços. Mas ainda dá pra ver que a G2 continua bem na frente. O 0.3 do Undor é esperado de certa maneira, porque ele tá num matchup muito favorável. Ele é o cara pra esperar e crescer no jogo e deixar ele do lado fraco do mapa. Mas o Yanks não tá conseguindo realmente encaixar seu jogo. Tá saindo por um tempo inteiro e vai ficando cada vez mais pra trás. Não conseguiu fechar ainda nenhuma parte do seu próximo item. E essa torre aberta agora no meio pra Cloud9 pode ser uma grande diferença pra eles estourarem nesses próximos 5 minutos, mais ou menos, e conseguir ter uma vantagem pro primeiro barão. Não teve um barão. Só desculpa, Chetel. Eu penso de detalhe pro Dragão da Montanha, que são 15 minutos de jogo e o primeiro dragão do jogo não foi feito. O jogo foi muito movimentado. Você teve aí uma disputa com o Sancho dos dois lados. A Cloud9, mesmo com a Kiana fraca, não quer se expor nesse terreno. Foi só falar. Enquanto a G2 tá procurando vantagens de barricada. Enquanto tem barricada, pra que fazer dragão? Você quer aquele ouro, quer de graça? Você quer brigar, você quer daivar, você quer acelerar o jogo. Olha o Zoninho, agora na caixa do pé. Tenta sair ainda o dano do Caps, pode garantir eliminação. Incendiário, Sneak gasta o teammate, mas incendiário não vai matar. Ele tem posição de refil, né? Então já sobrevive. Mas pode abrir a rota do meio, que é o mais importante nesse momento, que é o que eles querem levar. E aquela coisa, Cloud9 tem que tomar muito cuidado pra não ficar atrás em ritmo. Se ficar, o Caps toma conta do jogo sozinho, não importa o placar do Yanks. Ele pode estar 0-12 e essa Zoe ganha o jogo. Exato, esse kit Zoe na frente é um inferno. Mas é. É um inferno, você não consegue fazer nada. Simplesmente o pouco dela é absurdo se você tomar uma bolha do Zoninho. Morreu. É assim. E não é uma Zoe na frente. Não é a Zoe que tem que estar forte. Se o time da Zoe está na frente e a Zoe está 0-10, ela ainda é uma grande ameaça. Porque é pick-off. Ela é basicamente envolta no conceito do pick-off, que se você tem a vantagem de visão, você consegue fazer isso muito bem. Porque o seu adversário vai ter que entrar no escuro, onde não deve, e aí você pega ele desprevenido. E não só isso. A Zoe ainda passa por paredes longas, gigantes. Então realmente atrapalha bastante o posicionamento. Você vê que a G2 agora já pune. Enquanto a Cloud9 levou a rota do meio, eles levaram a rota do meio, a rota do topo e querem mais. Não, e o Atrox está lá na rota inferior. O Likorish não tem teleporte. O time... A G2 tem o time do teleporte. Eles sabem que eles podem fazer essa play aqui. Agora que o Atrox passa na rota do meio para parar, para formar... Nossa! Olha o dano em iniciação! Pode cair vários jogadores. Já são dois a todo. Três na sequência. A G2 não para! Que estouro de teamfight! Agora para a G2. O Yankos só jogou o ultimate e falou estou fraco, mas eu ajudo. Foi lá, parou dois, consegue um pouco mais do dano. O Caps pode ter perdido vida, pokeando, mas deixou todo mundo amaciado para ser eliminado e também tinha um curar de graça na mão, que ajuda nesse caso. Se o Sneak está 0-4 na partida, entra muito a questão dos magos ou não? Aqui é realmente que a G2... A G2 foi a melhor. A rota inferior da G2 foi a melhor. Na próxima vez eu quero ver o Sneak de atirador, porque de mago deixa para o Perks. Imagina só você, em menos de um ano, trocando de posição e se transformando em um dos melhores jogadores da posição do mundo. É o Perks, né? É o Perks. É ridículo. Acho que boa parte do sucesso da G2 em 2019 foi a velocidade com que ele se adaptou e não só de se adaptar, porque fazer ali o papelzinho dele, segurar a onda, já seria muito. Mas ele se transformar num baita atirador. E ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele está sendo... Ele é uma referência. É uma referência. E ele ao lado do Kepp estão sendo os caras nesse jogo, já que o Yankos, que em teoria seria uma das principais referências da G2 com essa composição, não conseguiu entrar no jogo. Eu acho que quando acabar, tenho que dar um abraço nele, que eu estou até com dó dele. E acho que é isso que faz um grande time. Às vezes é um jogador que vai carregar, às vezes é outro, sabe? O destaque não precisa ser sempre o mesmo. E acho que tudo bem, o Yankos também fazendo a melhor das partidas, mas realmente, se você tem outras referências, você pode jogar no Vlad, você pode jogar nas Zoya, você pode jogar na Zaya, no próprio Hakan. Acho legal isso. Quando o time é muito bom, você não precisa contar só com o jogador. É, o Yankos pagou pela agressividade do time. Ele queria dar as caras, ele errou algumas coisinhas mecanicamente, acabou ficando atrás, mas o resto do time compensou. Mas ainda assim, méritos da Cloud9 de responder quando respondeu, de achar algumas coisas importantes. E falando em resposta, incendiar no Wunder, ele teve o ultimate gasto, mas não deu tempo de se curar, tinha a bomba da Tristan, ele acaba caindo, e o Sneak quase foi eliminado para esse replay. O Caps ainda quer cobrar. Ele ainda quer cobrar e ir atrás. E vão cobrar e olha o que acontece. Primeira eliminação, segunda na sequência, o Zayzal ainda tenta sair, mas vai ser eliminado. Nisky apenas se reposiciona, double kill nas mãos do Perkz. A G2 vai garantir um quarto abate, 3 poke para o Perkz. Eles não vão parar, vão tentar o Ace agora. O Liquid Riss ainda tenta os resets, pelo menos sobreviver. Ele está ali dançando em torno dos jogadores, a G2 utilizando a sua Tog. Finalmente chegando a de Minions, agora sim eles podem tentar finalizá-lo. O Caps chega também, pega um W agora, aliás, pega o Flash no W, mas vai ser vivo? Não! Ace, E G2! Agora sim conseguiu a eliminação, o Liquid Riss ainda aguentou muito! Deu olé em 4 jogadores da G2 por muito tempo, mas o resto do seu time todo foi eliminado. Eu falei que o Caps queria cobrar, foi lá e cobrou o Zick da backline. De resto, o Yanks achou essa iniciação e de novo, pode estar fraco, mas a utilidade da Kiana numa teamfight, numa selva, é grande demais. Ela foi lá, atordoou todo mundo, não teve muita troca. Isso tudo, obviamente, sem o Wunder, sem o Vlad. Ele foi eliminado logo de cara. Só isso, sem o Vlad. E o Vlad que tá grande demais também, já tá começando a ficar um pouco gigante. E olha, a Caps abate. A vantagem é que... Nossa, vai ter que descer. Vai ter que descer, e aí, Bleb é meu filho, vai tentar ser ótimo, a miasma do Sneak, ganhou bastante tempo pra dar o desengage, só que olha o Wunder, vai pelo flanco, empurra a rota do meio, busca ali o controle daquela T2. Dragão agora, 3 segundos pra nação, segunda montanha. Um segunda montanha pra G2, com essa Zé deste tamanho, o Barão é derretido. Ele tá muito grande. Eu acho que, assim, é uma Zé de 20 minutos de 3 itens. Não, gente, olha isso. Olha o ouro do Perkz. Nossa! E tá 11 mil e 600 de ouro. Não, ele, assim, é difícil de parar o Azaya nesse momento. Vamos lembrar que a Zaya é o principal atirador do Perkz. É de longe o seu melhor atirador. Deixaram ele ficar com ela, tinham a chance de tirar, preferiram a Cassiopeia, esperando a Zaya e não deu certo. E absurdo o ouro do Wander, que sofreu uma pressão muito grande. Não é só a questão da Klepto, ele também tá conseguindo se manter muito bem no farm, tá basicamente empatado com o Lickorych nesse momento. Mas, lógico, todas as barricadas que ele pegou na rota superior, quando tiveram aqueles lances na rota inferior, a questão da Klepto, se mantendo muito bem no jogo, e vai ter mais uma luta. Exato, eles tão chocando sentinela, foi pra cima agora o Mickey, ainda tenta a eliminação, segue a posicionar, tem a bomba da Trissana, não garante o abate aquela bomba, enquanto que também tem o Lickorych por aqui. Ultimate da Kiana acaba não pegando ninguém, Nisquinda tenta seguir a posicionar, pode ser eliminado na sequência, Ultimate do Wander, chega, chegando agora, finalmente esse Vladimir, vem se aproximando mais uma vez da Zoe, agora cerca o Sneak, e aí Sneak vai pra onde? Utiliza o abraço do Seraph, Double Kill nas mãos do Wander, Triple Kill, e esse G2! Lembra que você tinha falado no Toboco, que se um não carregar, o outro aparece? O Punks foi eliminado logo de início, sumiu da teamfight, e daí o Wander falou, opa, sobrou minha vez, conseguiu acertar todo mundo, controlou o time adversário, caps pela lateral, não deixava ninguém entrar na luta, e como você falou, cercou o Sneak, botou a bola atrás, forçou ele pra troca, não aguentou, e com isso o G2 ainda vai esperar o Punks, eu acho que foi o segundo antes. Se esse não é o melhor time, de League of Legends desse Mundial, eu não sei quem é. Eles perdem o cara que tem um, ele roubou um banco, o Punks tem tanto dinheiro que ele roubou um banco, ele é morto, o primeiro a morrer muito cedo na teamfight, um ótimo teleporte de Corish, uma luta incrível, o Mick X também já tá fora, o Wander que sofreu o jogo inteiro, o Yankos que errou o jogo inteiro, conseguem trazer de volta, que o Caps também não conseguiu fazer absolutamente nada, tomou miasma, tomou casulo, que teamfight da G2, um Ace praticamente clean, depois da eliminação em cima do Punks, jogão. O Caps de início eliminou dois logo de cara, ele deu um Q ali, que matou quase que todo mundo, e olha que virou. Ele deu 3.800 de dano, ele não fez nada. Ele deu uns 4 ataques. Gente, ele não fez nada na luta, ele deu 3.800 de dano. Naquele iniciozinho que tava todo mundo agrupado, foi ele que bateu, aquelas penas ali deram isso. Nada que é modo de falar. Sim, sim, mas você vê, há quantos segundos ele precisa pra eliminar o time adversário? Eu digo 5. É surreal. É surreal, realmente uma qualidade absurda do Punks. A gente vai ver agora um C, e assim, jogo encaminhadíssimo, uma vantagem no ouro 11.000. Nossa, Sneak! Quase foi eliminado, o time do Punks pode fazer falta. E a gente vê novamente a G2 não parando. Eles estão na frente, eles não estão parando, eles não estão segurando essa partida. eles na grande final queriam quebrar o recorde da sua partida mais rápida da história da LEC, e estão aqui no Mundial também procurando ainda mais, querendo acelerar, querendo acabar com o jogo. É isso mesmo, Skitty pode finalizar a partida agora, o time do Vladimir quase garante a eliminação em cima do Blaber. Eles ainda tentam sair, cai agora também no imbidor da rota inferior, eles vão aproveitando o buff do Barão para finalizar a partida. Vamos justamente pra isso, não tem ninguém mais de pé, Kiana tem o time, o Yanks vai dar a volta, vai até todo mundo, a Kiana tem que evitar. E que agora é a entrada, a vassaladora não para, não para no G2, e esse mais uma vez, triple kill do Pants, a G2 vai para a vitória. Mais uma incrível partida da G2, destruindo a Cloud9. Teve jogo, gente? Aconteceu uma partida aqui, só pra fazer. A partida Aça tinha um dos lados. Ah, boa resposta, gente. Gente, é impressionante. A G2... Olha, eu vou te dizer mais uma coisa. É assustador o nível do G2. Eu vou te dizer mais uma coisa, boa partida da Cloud9. Considerando contra quem eles estavam jogando, considerando que a G2 imprimiu nesse jogo, eu vejo o time deste Mundial caindo em 18 minutos. Eles ainda aguentaram mais, conseguiram responder, tiveram umas trocas de mapa, mas, de novo... O Yankos não estava no seu dia mais inspirado. O Brewer fez um bom jogo, mas, de novo, o entendimento de mapa deles... A cara do Yankos, a cara assim, gente, desculpa, tá? Me carregaram, obrigado. Me carregaram, contesta, já carreguei... O Yankos disse assim, já carreguei vocês também, tá? Então relaxa. Hoje fui eu, hoje é vocês. É, faz parte, faz parte. Melhores momentos, então, da G2, agora pra vocês. E existia um certo medo dos fãs da G2 antes de entrar, de você falar, nossa, será que esse time na MD1 vai conseguir jogar bem? Será que vão tentar demais? Eles estão jogando basiquinho, assim, ó, arroz com feijão. Só que eles estão jogando no estilo deles, no ritmo deles. Eles não estão inovando, mudando, todos os piques. É um meta. Eles estão fazendo no ritmo deles. Enquanto tem time jogando pra 34, 38, 40 minutos, zero gangues. Acabou com 24. Eles, em 10 minutos, eles fizeram mais do que times inteiros. Times fizeram em um jogo todo. Olha... De rotação, de resposta. Eles estão jogando ainda no ritmo antigo. A menos que aconteça algo, assim, extraordinário, surreal. G2 é realmente uma franca favorita título. É, pra chegar na final, com toda certeza, acho que antes do Mundial, já era pra todo mundo. Continua assim. Vamos... É, coitado da HK e da Griffin. O estilo de jogar assim, é, gente, vamos disputar o segundo lugar. É, mas é bem isso. Acho que o Cold9 e Griffin ficam nessa disputa. O jogo entre eles vai ser crucial pra ver quem sai com isso. E aquela coisa. Vamos nos acalmar também. Foram dois bons jogos. início. A gente elogia bastante porque é legal de ver esse estilo rápido, esse estilo explosivo, esse estilo forte aparecendo de novo. Foi o único jogo de hoje que alguém quis ganhar desde o início. Exato. Acho que a gente tá tendo muito jogo de passividade, de rotação. Vocês estão assistindo mesmo, caçadores assistindo. É. O Yanks pode ter morrido seis vezes, mas ele tava indo pra cima pra morrer. Mas é, Yanks vai morrer. Olha aí o Ultimate. Olha isso o Ultimate, gente. E não só isso. Ele ganha luta. E você tinha, você tinha time for... Eles tão forçando 2v2, tá forçando um v1, sabe? Tão indo pras trocas. E a Cold9 conseguiu manter o ritmo até certo ponto. Eles deram recurso pro Lickrush. Se a troca tava 4 barra 1, tava grande. E vale aqui a menção, né? Quando ele tá 3 barra 0 e neutralizado, que play no bot do Perkz. Sim. Meu Deus. Muito demais. Acho que jogaram tudo. Aí o Lickrush ainda até tentou, mas aí muita gente em cima dele. Se o resto do time tivesse forte, talvez desse. E mais uma vez, como você tinha falado, né? Tá vendo que o Perkz deu 3 auto-ataquezinhos e pegou uma parte do Ultimate? E deu 3.800 de dano. Foi o máximo de dano do seu time. Mas olha aqui, repara no Q do Caps. Um, levou o primeiro. Quase que dava o segundo, a Tristana caindo. Nautilus também eliminado. E depois ele zuniou. O Miasma acabou separando ele, mas ele ainda conseguiu tá no meio do casulo. E volta vivo, ganha espaço, o time se cura. você vê que vai terminar esse lance de vida cheia. Impressionante. São dois aces na partida, um triple kill do Wunder, um triple kill do Perkz. Em 24 minutos. Em 24 minutos, gente. É um passeio. Exato. É um passeio no parque. É um passeio, mas é um passeio criado. Não é que o time adversário é ruim. É que a G2... É o contrário, é o Out9. Exato. A G2 joga assim contra todo mundo. Se der o espaço, eles vão fazer isso contra SKT, vão fazer contra IG, vão fazer contra Down On. Mas os times têm que se preparar. Têm que tentar responder na mesma moeda. Ou tem um plano muito bom pra travar a G2, que é difícil. Perfeito, é claro. Tem muito Mundial ainda pela frente. Obrigado, SKT. Vamos voltar lá com o Dóssi e com o Melão. De qualquer forma, até o momento, a G2 está jogando demais e destruindo os times adversários. E aí, quem vai parar essa G2 se não o Minha Fenerik? Só se alguém pegar uma gripe e vai espirrar lá na sala deles. E olha lá. É impressionante como a G2 joga diferente de tudo que a gente está vendo aqui. Mas era pra estar todo mundo jogando desse jeito. Era pra todo mundo estar jogando assim. Era pra estar todo mundo jogando desse jeito e eles estão provando que, sabe, não precisa. Não precisa ficar apostando em Skane o tempo inteiro. Eu estou ansioso pra um time pegar Skane contra a G2. Pra esse jogo acabar de novo. Foi um jogo mais rápido da fase de grupos. E não foi um jogo rápido. Não. Não foi. Não foi um jogo rápido. Foi bem calculado. Foi bem seguro. Sim. E estou 100% com Skit. A Claudine jogou bem. E jogou bem mesmo. A G2 também não está imune a erros individuais. Só que o que eles conseguem fazer a partir desses... É surreal. É surreal. Foi uma aula de League of Legends mais uma vez. Ontem eles foram bem, mas foram bem de outro jeito. Foram bem porque também a Griffey não tentou. A Griffey também era um time que vai tentar comprar. Eles aceitaram isso. Vamos jogar do nosso jeito. Estamos jogando. Também foi um jogo rápido para os padrões que a gente estava vendo. Foi 30 e pouquinhos minutos. Mas a Claudine tentou comprar esse jogo, ganhou vantagem alguns pontos do mapa, mas nunca era suficiente porque a G2 dá uma aula de como usar vantagem de ritmo, de como criar vantagem de ritmo, como ter o lane assignment, que é a designização de rota. Tem de vir uma jogada que eles foram responder no topo depois que o Wunder morreu e como o Wunder vai para o meio, pega a barricada no meio, volta para o topo. Eles não desperdiçam ondas de Minion em nenhum momento. Eles tentam uma jogada, não dá certo no começo, mas vem a resposta ou o adversário vem, começa bem, eles trazem uma resposta e tiram sempre muito mais disso. Então eu fui muito crítico de SKT e RNG ontem porque tivemos muitos erros. Sim. E nesse jogo também teve, mas é incomparável, é incomparável a qualidade dos erros e a qualidade dos acertos principalmente. A gente está falando de um jogo de mais de 40 minutos que acabou em backdoor, porque os times não sabiam o que fazer. E a gente está falando de um jogo que acabou em 24 minutos e que não foi um estompe por vacilo alheio. Foi porque a G2 criou todos esses espaços para poder vencer esse jogo em 20 e poucos minutos. Dá uma salva de palmas aí, Dócio. Empolgadíssimo. Empolgadíssimo, Melão. Destaque dessa partida. Difícil, hein? Queria dar um destaquezinho casado para o Punks e para o Caps. Nossa, o Caps jogou muito. Vai ficar para o Caps. Vai ficar para o Caps. Nossa, jogou demais. Jogou bem demais, demais, demais. Até o Yankos, depois do que ele conseguiu voltar para o jogo, mereceu um destaque. É, de fato. Até o Yankos. G2 realmente é o destaque positivo desse Mundial aqui. O Caps foi muitíssimo, bem nessa partida. Teve um início um pouco mais difícil, perdeu um flash cedo. Não teve, como o Yankos ficou muito para trás, teve um ótimo trabalho do Blobber, que parabéns aí pela entrada dele. Fez todo sentido. Ele conseguiu abusar da agressividade do Yankos. O Yankos errou, sim, mas o Blobber estava lá para conseguir tirar algo disso e fez isso muito bem. Então, não teve nem a presença do Yankos na rota do meio como a gente estava prevendo e mesmo assim o Caps saiu muito bem para o jogo. Eita, destaque vai para ele, mas destaque para todo mundo. Estou empolgado. Eu sei que você está empolgado, estou vendo. E também tomei muito café. Mas segura toda essa energia aí, porque a segunda do Mundial está acabando, mas não sai daí não, porque tem depois do Nexus. Está chegando colado aí com a nossa transmissão. A gente teve jogos muito bons. Melãozinho vai falar, Tixinha também vai falar. Melão vai falar se o Tixinha deixar. Mas amanhã... Olha que eu estou com cafeína aqui até aqui, ó. Amanhã tem muito mais Mundial, hein? Tem mais seis jogos também a partir das 10 horas da manhã, viu? Começando com o RNG e Fenerik. Coitado da RNG. Exatamente. E eu, claro, sempre te espero. Um ótimo dia para vocês e tchau, tchau.